Olá pessoal, Kleber Santana do canal Saúde na Cabeça. Hoje eu vou falar de 5 comportamentos de uma pessoa ansiosa, ou aquela pessoa que tem a personalidade ansiosa. Então se você é uma pessoa assim, não se preocupe que eu vou fazer o vídeo rapidinho pra não deixar você aí com dificuldade de assistir ele. Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, e já deixar aquele gostei no vídeo. Clica aí, namorar. O primeiro comportamento da pessoa que tem personalidade ansiosa é que todo ansioso é dinâmico, pra frente, batalhador, gosta de se antecipar aos problemas, está sempre um passo à frente. Quer resolver tudo de todo mundo. Ele nunca para. É aquela pessoa sempre sensível aos estímulos. O que aparece, ela resolve. O segundo comportamento do ansioso é que a mente dele não para. Ele está sempre pensando em algo para fazer ou resolver. Ele está sempre procurando estímulos. Sofre por antecedência. As coisas nem aconteceram ainda, mas ele já quer resolver. Aquela pessoa que tem dificuldade de relaxar e descansar, principalmente à noite. Porque as obrigações diminuíram, os afazeres passaram, mas ele fica inquieto, porque ele já estava acostumado com muito estímulo acontecendo, com muitas coisas acontecendo. E às vezes é ele mesmo que procura as obrigações. O terceiro comportamento da pessoa ansiosa é que é aquela pessoa que quer abraçar o mundo com as mãos. Tudo que pedem a ela, ela faz. Ou ela arruma um jeito para fazer ou ajudar. E se ela não faz, ela até arruma quem faça, dá obrigação até a outras pessoas para fazerem, porque ela não consegue deixar aquele problema sem solução. Acredito que você já se identificou com vários desses comportamentos. O quarto comportamento da pessoa ansiosa é a incrível dificuldade de dizer não. O não não existe no vocabulário do ansioso. E o problema disso é que ele fica preso às obrigações dos outros. Ele dá o melhor de si para resolver o problema dos outros. E quando sobra tempo, a energia já acabou. Perceba que as pessoas gostam de facilidade. E quando elas percebem que você é uma pessoa de personalidade ansiosa, e oferecem facilidades, elas vão procurar você. Inclusive, você não tira leite da vaca todo dia para tomar. Você já compra a facilidade de alguém tirar o leite da vaca, botar num saco e lhe entregar. Obviamente, as pessoas já perceberam que você é uma facilitadora. Tudo que lhe pede, você quer fazer, você quer ajudar. Então, obviamente, elas vão procurar você, que é ansioso, para resolver os problemas dela. E o ansioso também tem um grave defeito. O defeito de quando ela diz não, ela fica mais preocupada com o bem-estar do outro, porque ela fica preocupada em se justificar do porquê ela não pode fazer aquela tarefa que a pessoa pediu. E às vezes fica ligando, fazendo de tudo para que a outra pessoa nunca pense mal dela. Acredito que você já se identificou com isso também. E o quinto comportamento do ansioso é que ele não aguenta ver uma conversa, principalmente de um assunto que ele sabe, que a língua coça para ele falar, para ele interromper a conversa. E acredite, ajudar a pessoa que ele nunca viu, que ele nem conhece, ou que ele tem uma pouca amizade. A ele não se dá conta que já pegou mais um problema para resolver depois. E você, se identificou com algum desses cinco comportamentos que eu falei? Então comenta aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar o vídeo também. Se tem sugestões para novos vídeos, coloque aqui embaixo. Valeu! E saúde na cabeça!